Ação para exigir contas de uma SA, Sociedade Anônima, prescreve em quantos anos? O que acontece? Tem duas situações, tem duas ações. Tem a ação que você simplesmente pede, perdão, pede por causa da prestação, você pede para prestar contas, para ver se os dividendos foram feitos corretamente, os balanços e tudo mais. Mas tem uma outra muito mais específica que essa, que você entra, na verdade, pedindo no tocante a pretensão do titular de ações de haver dividendos da Sociedade Anônima. Aqui você não está pedindo prestação de contas no geral, você está falando, olha, eu quero prestação de contas dos meus dividendos, eu quero esse dinheiro, porque vocês pagaram de um jeito e era para receber de outro. Então, essa ação específica contra a SA, você acionista, ela prescreve em três anos. Então, a prescrição é a perda da exigibilidade, você perde o direito de exigir aquele crédito relacionado aos seus dividendos. Vou deixar essa descrição aqui, isso aqui é muito específico, é para quem está aí nesse mercado de ações e tudo mais, está querendo questionar se recebeu os dividendos corretamente ou não, ou se já tem a certeza de que não recebeu corretamente e quer receber o que deixou de receber. Aí você pode estar entrando com essa ação específica, você contra a SA direto para receber os seus dividendos que foram recebidos indevidamente. Espero ter ajudado, continue conosco, se inscreve no nosso canal. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho